Se a água no estado gasoso se mistura com o ar e a gente respira o ar, a gente respira a água? Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer um medidor de umidade. Mas antes, deixe aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nada. Nós já falamos sobre os estados físicos da água e que ela pode ser líquida, sólida e gasosa como o ar. Lá no vídeo do desafio do gelo. Não viu? Clica aqui em cima no card para ver ele. Na verdade, quando a água está no estado gasoso, vai para o ar e se mistura com ele. Só que como não conseguimos ver, a gente acha que virou tudo uma coisa só. E sim, nós respiramos tudo junto mesmo. Mas, você sabia que a gente consegue medir a quantidade de água gasosa misturada no ar? Hoje eu vou te ensinar a construir um instrumento que consegue medir isso. Vamos botar a mão na massa? Vamos botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa. Então, gente, para usar o nosso psicrômetro, é só a gente deixar ele parado, que aí esse papelzinho vai andando ou para a direita ou para a esquerda. Eu coloquei dois sinais aqui, o mais e o menos. Então, se o papel andar para cá, para o mais, vai estar mais úmido. Se ele andar para o menos, vai estar menos úmido. Então, para aumentar a umidade aqui do ar, eu vou fazer o quê? Vou baforar nisso. Vamos lá para ver? Viu? Eu deixei o ar aqui em volta dele mais úmido. Por isso que ele andou para a direita. No Brasil vai ser muito difícil o ar ficar seco. Mas tem dias que acontece. Então, se você esperar alguns dias, pode ser que ele vai para a esquerda. Gente, é muito difícil de falar isso, hein? O nome desse nosso instrumento é psicrômetro. E ele é um dos instrumentos que mede a umidade do ar. Mas, por que o papel anda quando a gente bafora no nosso medidor? Principalmente porque a nossa respiração tem água. E essa é só uma das formas que o organismo perde água. Quando suamos ou fazemos xixi, também estamos perdendo água. Por isso é importante se hidratar. Quando a gente baforou no papel, as pequenas moléculas da água entraram no espacinho das fibras do papel e fizeram ele inchar. Então, o papel aumentou de tamanho e desenrolou. E quando o tempo vai ficando mais seco, a água que está lá no papel vai evaporar também. E ele vai diminuir de tamanho e vai enrolar de novo. E essa mania entrona da água vem de uma característica dela, que é a capilaridade. A gente já falou dela lá no vídeo do desenho mágico. Se você não viu ou se não lembra, clica aqui no card. E os cientistas medem a umidade do ar para conseguir prever o tempo. E até mesmo por questões de saúde. Um ar muito seco pode causar problemas respiratórios, sangramentos no nariz e desidratação. E um ar muito úmido pode provocar tonturas e um aumento de fungos, que fazem mal para o nosso pulmão. Viu como que é fácil construir instrumentos que fazem você entender melhor as coisas que estão à sua volta? Continuem curiosos e até o próximo tech em casa. Se hidratar. Não, não, né? Não, não, não coloca fazendo isso, não. Não, não, não. Bota uma garrafa de água na mão dele. Bota uma garrafa de água na mão dele. Tchau. Amém.